Bom pessoal, estamos iniciando aqui a nossa plantação novamente aqui perto da cisterna. A cisterna está cheia, vou começar a limpar o mato aqui para colocar a horta aqui. Já tem aqui a leira de cibolinha que eu plantei ontem, aqui já foi molhada, para cavar e plantar sementes de coentro. E por perto o trator gradeou, está assim. Por enquanto as galinhas não vêm para cá, porque fica apenas no terreno gradeado. Mas vamos começar a colocar a horta aqui. Tem até uns pés de machista aqui, perdido do ano passado. Então está aqui coentro, cebolinha, alface. Tem ali pés de... Não tem a semente de melancia, pimentão. Bastante coisa para plantar aqui esse ano. Por enquanto começamos apenas nisso aqui, nessa leira de cebolinha. Vamos lá. 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 Obrigado.